Olá, farofilhas e farofilhas do canal, tudo bem com vocês? Viu o nosso canal, meu nome é Rodrigo Aqui, galera, é meu QG, certo? Aqui é os aliados, nosso, tal Galera, eu tô com essa roupa aqui, ó Esse personagem aqui, ó Desde o começo do jogo E os caras da minha faca Não usam esse personagem, os caras tudo arrumadinho E eu vou trocar de personagem Certo? Vou trocar Que agora já tem uma K Igual a deles, tem que ficar igual a eles, galera Deixa eu mostrar a K pra vocês aqui, ó Tem a sua mãe que eu comi um aqui Ixi, galera, olha aqui a mãe Então, eu pego desculpa aí pela linguagem da mulher Vou guardar minha arma Porque, galera, quem viu o último vídeo Fui preso por porte de arma O novato me prendeu aí Troquei tiro com eles Então, veio o último vídeo aí que saiu aí, ó Antes desse Agora eu vou lá comprar uma roupinha pra mim, galera Vou comprar uma roupinha Pra ficar bonitinho Eu tô com a cara da faca Vamos lá, família Galera, isso é quanto que é a roupinha? Quatrocentos mil reais Quatrocentos kk? Não, quatrocentos kk não É meio kk É isso, é quatrocentos kk Galera, eu vou ter que passar... Eita, galera Ah, da minha faca ali, a verdinha, tu viu? E aí, White? Fala, farofeiro Os caras reconhecem Ô, eu vou ali comprar roupinha igual a sua, mano Vou ali gastar, vou comprar roupinha igual a sua Vai ficar verdinho Vou comprar roupinha igual a sua Vai ficar verdinho É bem atrás daqui Então, eu ia lá, né? Mas você me bateu Mandei de arrumar seu carro Eu te bati, não sei, não Foi o cara Ah, tá, hein? Tô gravando aqui Você tá em live daqui a pouco, hein? Tô gravando Vou comprar roupinha igual a sua Vou comprar roupinha igual a sua Bora lá Bora lá Olha, galera Tá vendo a faca aqui, ó? Vai ser a primeira vez, hein, galera? Galera, aqui, ó Eu sou conhecida Uma roupinha É bandido ou não é, assim? É roupinha É um conjunto? Uma beca Igual a sua, rapaz Não, galera Não é porque eu tô na faca aqui Que eu vou ficar falando Nesse linguajar deles, não Eu falei que eu sou crente pra eles Ele vai descer do carro aqui Eu tô trocando de carro de novo Mano, você tá trocando de carro todo dia Você tá trocando, hein, cara? Meu rosto fica também igual a vocês Calma aí Ó, eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui desse jeito E eu vou sair bonitão, igual vocês, assim Ficou, hein, hein? Tchau Beleza Não Ó, galera, ó É aqui, ó Quem é casal, galera Nesse jogo Dá pra pôr a roupa de casal Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ele me espera lá fora Fazer o quê? Ó Azulzinho Azulzinha Ó Minha esposa começou a jogar esse jogo aqui Mas ela não aguentou, não, galera Ela não soube, ó Eu não consigo controlar o carrinho Ó Tá vendo, não? Roupa de casal, ó Mas como eu tô solteiro no jogo, né? Vou comprar essa aqui sozinha Tcharam Quatrocentos mil reais Foi embora Mas como é que vai tá agora? Seleciona ela, filho Seleciona ela alterada Tu, tchiqui, tu, 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 tu Olha aí, mano Olha aí, mano Olha aí, agora, hein? E aí Vou até fazer Vou fazer até a dancinha da bruxa aqui, ó Que eu ganhei Olha a dancinha da bruxa Eu ganhei Eu ganhei essa dancinha, mano Ganhei na roleta Arralado, cara Deixa eu trocar de roupa Ih, não quero pegar você, não Acho que agora que eu fiquei igual a ele Gastei quatrocentos mil pra ele trocar de roupa Olha como agora eu tô, galera Ó, eu com fuso na mão agora Vai ficar como? Olha os caras Olha É, tá feliz agora? De quando eu vou tirar até uma foto aqui, ó Um print pra ficar a capa Põe ali, ó Na frente aqui pra mostrar a loja Então, vou mandar esse prédio sair, Fabi Pra você tirar ele sozinho Não, sozinho Olha ele saindo aí, João Ô, fica aqui do meu lado Fica aqui do meu lado aqui pra tirar um print Mas deve estar igual eu, né? Pra sair na foto, né? Na capa Mas tá bom, né? Sim, vai se eu trocar de roupa lá então Ai, caramba, família Você joga que é engraçado Fica várias amizades da hora Que os caras é bom Os caras é bom Ele vai trocar de roupa pra ficar igual a eu Aí, lá vem Ele Aí, aí, aí Coloca aí Coloca o fuzil na mão Aí Calma aí Deixa eu ver mais jeitinho Que é assim, ó Temos o seu tênis Fechou, fechou, fechou Galera, isso aí Se inscreve no canal Deixa mais Vou comprar outro carro, velho Vou comprar outro carro Vou dar um rodei com ele agora, galera Falou, fui